Olha pra meu fone, tua chica tá ligada again Fala pra tua chica, se quiser vir tudo bem Eu sou da provider, tô com sugar e moniga again My life is a move, tinha que passar no AXGEN Sou intenso tipo fogo, quase que perdi o fogo Sempre falo peixe pôs, pôs não brinquem com fogo Querem provar o que eu tomo, querem beber no meu copo E por fim acabam logo, damn Espelho meu, espelho meu Existe alguém mais tag do que eu Existe alguém mais tana do que eu Existe alguém mais foda do que eu Tell me please Espelho meu, espelho meu Existe alguém mais tag do que eu Existe alguém mais tana do que eu Existe alguém mais foda do que eu Tell me please Que eu não vou ao céu, todo mundo sabe Niga onde eu vou, todo mundo arde Tell me olhou e disse, nice card Gosto do meu corte, eu disse, chego mais Uh, uh, eu tô no sky, tô a voar Se quiseres me encontrar, é só chamar Existe alguém mais tana 3 vezes que eu tô lá Eu não tomo colherina 5 dias Eu tô sobre já faz 5 dias Olheira na minha cara e eu não durmo 5 dias Quando eu volto da farmácia Vou dormir em 5 dias Espelho meu, espelho meu Existe alguém mais tag do que eu Existe alguém mais tana do que eu Existe alguém mais foda do que eu Existe alguém mais tana do que eu Existe alguém mais foda do que eu Tell me, please Tell me, please Tell me, please Tell me, please